A Comissão de Festas 2014 E agora eu pedia ao representante da Tele A Lixa, ao Bernardo, vir aqui fazermos o sorteio. A Útua, vamos então sortear a rita vencedora. Ora, já temos aqui a rita vencedora, Bruno Dias. Temos aqui o contacto móvel, por acaso o Bruno Dias não está aí. Podemos ligar, até seria engraçado. Estilo aqueles programas da televisão. Quem é que tem salto no telemóvel? Ora, estou... Não tem alta voz este telemóvel. Ora, estou sim. Fala da Comissão de Festas, as vitórias. O senhor acabou de ganhar um telemóvel oferecido pela Tele A Lixa. Está por perto? Então venha cá, o Paulo já ganhou. Onde é que você está? Não é aquilo. Então venha cá, junto de nós, para lhe podermos oferecer o telemóvel. Muito bem, entretanto, entretanto, vamos convidar, convidámos a vocalista do Zio Lindo e o restante grupo para subir aqui ao palco, Ana Bacalhau e o Zio Lindo para subir aqui ao palco, se faz favor. Temos aqui uma prenda para vocês. Olha, é uma camisola das vitórias. Eu peço desculpa aos restantes elementos da banda, só que o produto esgotou e só tínhamos esta para poder oferecer. Pedeu forte aplausos aos Zio Lindo. E a empresa Hertz, junto com o Ricardo Preto, desenhou o vestido e bordaram o nosso fantástico da Lixa. Estantes elementos. Obrigado, obrigado, Violeta. Antes de nomearmos a Comissão Festas em Honra de Nossa Senhora das Vitórias 2015, em meu nome e em nome de toda esta equipa, queríamos agradecer às entidades e autarquia... Estou agora aqui a ficar um bocado gago, não sei porquê. As autarquias locais e às entidades que nos apoiaram, a todas as pessoas que nos abriram a porta para poder concretizar este sonho, esta edição 180 em honra de Nossa Senhora das Vitórias. Ao qual eu já pedia-se, mas chamaram forte aplausos a todas essas pessoas. Aos empresários, aos comerciantes locais, aos todos os licenços, aos bombeiros, à GMR, aos licenços que tiveram a aturar este barulho todo estes dias. Pedimos desculpa, mas conseguimos elevar a nossa cidade para mais longe, trazer pessoas de fora cá à nossa terra, para dignificar o que nós somos. A todos vocês o nosso muito obrigado. Foi um ano complicado. Foi muito gostoso, mas conseguimos. Estamos orgulhosos do nosso trabalho, de criar um grupo de pessoas, um grupo de amigos fantásticos, alguns deles que não se conheciam ficaram-se a conhecer ainda melhor. Por isso, a todos o nosso muito, muito obrigado. Volte a assistir a todas as pessoas que nos apoiaram, são vocês que estão indo a esse lado. O nosso muito obrigado. Aplausos Muito bem, então, antes de assistirmos ao último fogo que vai ser queimado, na edição 180, no ano 2014, vai... vamos entornear. Eu vou ler conforme está aqui no papel. Muito bem. David Pinheiro, Rui Pita, Tiago Carrilho, João Luís Branco, Alberto Carvalho, Hélder Pinto Balão, Pedro Dias, Fernando Silva, António Silva, Pedro Nogueira, Rui Chapa, Filipe Martins, Carlos Carvalho, Zé Manel Vica, Marcelo, Cardoso, um das vacas, o Manuel Pinto, Ricardo Parrego, Mariazinha, Valdemar Leandro, Ricardo Salvador, Ruca Pita, Santana, Rui Pedro Lopes, Paulo Félix, Manuel Queiroz, Miguel Barbosa, Tiago André Cerqueira, e José Carlos Cabral. Este é o grupo que irá organizar a nossa fantástica festa em honra de Nossa Senhora das Vitórias 2015. Pedi a vez de dar um forte aplauso para eles, desejámos tudo de bom, e que, fazendo palavras do nosso Presidente de Câmara, que a edição, a edição de 2014 seja pior que a edição de 2015, que é sinónimo de sucesso. Para nós todos, para vocês, licenças, mais um forte aplauso, se faz favor. Obrigado. Acho que é novidade para todos. Vamos, então, direcionar-nos. Vamos, então, direcionar-nos. O que é isso? 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 O que é isso?